Encontramos um Patience gigante e bugado em Garden of Bamba 7 Acabamos caindo em um lugar desconhecido, cheio de plantas e aliens bugados E o Stinger Flynn nos mostra um sonho muito estranho da infância dele E somos perseguidos por um alien gigante e bugado Mas Sheriff Dozer vai nos ajudar, será que vamos sobreviver? Vamos ver isso agora, se inscrevam no canal do Power Play Game, link na descrição Finalmente vamos entrar agora na batalha final, cara Será que vamos enfrentar o Dadadu? E olha só o tamanho daquele Patience, cara Vocês viram o tamanho dele? Gigantesco E vamos passar por uma área cheia de lasers que podem nos matar, cara E olha só, o Sad Sheriff Tozer apareceu e não sei porque ele tá triste, cara Mas vamos descobrir agora nesse episódio Olha só, esse lugar é diferente, véi Oh, finalmente você está aqui, parceiro Eu odeio admitir, mas é muito bom ver você Ah, alguma coisa aconteceu, sabe? Uma coisa ruim Um homem ruim também está por aqui Mas peraí, do que o Sheriff Tozer tá falando? E por que o Sheriff Tozer tá triste, cara? Meu Deus Ah, você está aqui ainda? Ah, estou muito feliz de te encontrar Vocês ouviram? Pode ser um rato? Um rato? Como assim, cara? Tem um rato por aqui? Gigante? Ah, não! O sujeito 1453 e 1454 chegaram ao local do teste Estou executando os protocolos Teste de reação de emergência Uma planta... Hã? Você tá brincando comigo, cara? Que que ele? É um alien? É um alien mesmo, é os Patience Mas por que que eles estão daquele jeito Como se tivessem pegado algum vírus, cara? Olha só Nós estamos num lugar cheio de plantas experimentais Cara, eu achei que por um momento nós íamos enfrentar o Dadadu Mas não é o que parece Parece que temos mais uma missão para resolver E se você gosta de Garten of Maman Não esquece de se inscrever agora no canal, beleza? Apertamos o botão Vamos ver o que vai acontecer Uh, que isso? Todas as plantas Foram Que? Todas as plantas se tornaram flores? Como assim? Acho que temos que resolver este puzzle mesmo, hein? Uh, tarefa completa Ótimo par... Ótimo trabalho, parceiro Encontre todas as ferramentas de jardinagem E aperte o botão quando terminar Tá, ferramentas de jardinagem Precisamos pegar todas E terminar a tarefa O que será que acontece se nós não terminarmos a tarefa, cara? Eu fiquei meio curioso para saber disso também Beleza, pegamos o martelo A tesoura Uh, o que mais usamos na jardinagem? Uh, machado? Esqueci o nome dessa vassoura Não é uma vassoura, cara Esqueci o nome disso Coloca nos comentários se você sabe Eu disse, encontre todas as ferramentas Ué, tá faltando alguma coisa Ele não deixou a gente apertar o botão Porque falta alguma ferramenta escondida por aqui Ah, é claro, as luvas As luvas para poder Colocar as plantas, né? Tudo bem, tudo bem Acho que agora... Ah! Uma pequena pá Para colocar a terra, eu acho Beleza, vamos tentar apertar o botão Tarefa completa Eu sabia que você ia conseguir, amigo Sobreviva Mas peraí, tem uma coisa nascendo ali no meio do poço Será que vai aparecer algum monstro diferente, cara? Olha só É uma espécie de fogo Mas por que essas plantas estão brilhando como se tivessem raios de sol dentro delas? Meu Deus, uma passagem secreta Ah, eu não sei o que aconteceu Mas é melhor chegarmos ao fundo disso Mas ou não, antes de sairmos daqui Primeiro Teste de inteligência? Olha só Lasers por toda parte Nós temos que passar por eles pelo teste de inteligência, cara Cuidado Nossa, tem muito laser por aqui, velho Boa Estamos conseguindo Parceiro, acho que terminamos Somos uma ótima equipe, parceiro O que que houve? O que aconteceu? Tá tudo explodindo Eu não sei você, mas temos que ir embora daqui agora O botão é esse? Oh, você é um gênio Protocolo violado Pare, pare Uh, nós conseguimos derrotar esse peixe empugado Parceiro Parceiro, você está bem? Não me deixe, parceiro Não, Sheriff Doddster Ah, não Ele ficou preso do outro lado, cara Uma vez, quando era apenas uma pequena água-viva sem cérebro Eu tinha um amigo O nome dele era... Bom, não tínhamos nomes na verdade Então, não precisávamos deles Teríamos nos reconhecido entre milhares Não, quer dizer, milhões de criaturas marinhas Dia e noite, passamos juntos Viajamos pelos recifes de corais Escondidos nas algas coloridas Aqueles foram bons momentos Hey, você pode me ajudar a pegar algumas pedras coloridas? Uh, peraí, mas onde nós estamos? Estamos dentro de um aquário, é impressão minha E eu ouvi a voz de Stinger Flynn falando com a gente Será que foi telepatia? Hum... Esse lugar é bem estranho Mas na verdade parece o fundo do mar E um peixe falou com a gente Até onde eu sei, os peixes não falam, né? Tem algo muito estranho nesse lugar Será que o Dadadu mandou a gente pra cá? Estamos pegando algumas pedras Para um amigo peixe nosso, né? Eu não sei se a gente pode muito confiar Nas coisas que estão aqui, não Parece ser uma espécie de ilusão Beleza Mas esse lugar até que é legal, né? Essas pedras estão difíceis de encontrar, eu acho Uh, pedrinhas Uh, vamos ver Onde estão? Vamos procurar Uh, o peixe está esperando pela gente Esse peixe me está me dando medo Hoho, eu tenho vários tesouros por aqui E o que outros peixes vão explodir de alegria? Por que não construímos alguma coisa? Peraí, construir o que, peixe? Peixe O que o peixe vai fazer? Hum Um lugar estranho Beleza Eu acho que nós temos que construir algo Com essas partes de metal Que estamos encontrando no fundo do mar Pelo menos eu acho que é isso Estranho E só tem esse peixe vivo nessa água Cadê os tubarões e as baleias? Ou será que não tem tubarões e baleias por aqui? Ah, olha só Ótimo Tudo que resta agora é fazer o telhado Ah, eu vi algo que poderia ser um telhado ali perto das algas Eu mesmo pegaria, mas eu não tenho mãos Ah, tudo bem Nós vamos fazer o telhado pra você Mas, por favor, não chame nenhum tubarão pra devorar a gente, tá? Ah, ah, telhados? Ah, tudo bem Acho que aquela coisa vermelha deve servir Opa Boa Pegamos já a coisa vermelha Vamos colocar lá pra ver o que vai acontecer Ah, meu Deus Eu sabia Eu falei Eu falei Que tinha tubarões aqui Ah, eles estão por ali, cara Peixe É... Não seria uma boa ideia nós fugirmos Aquele momento eu pensei que se eu gritasse Eu seria comido Ah Meu Deus O peixe Caramba, mas isso foi um sonho do Stinger Flynn Agora faz tudo sentido Afinal, o Stinger Flynn sempre coloca a gente num sonho bem estranho E dessa vez não foi diferente, cara Hum Beleza Nossa, voltamos para a cidade do Syringion A cidade Syringion É, entendeu? Tudo bem, não teve graça Vamos lá Abrimos a porta aqui Não, abrimos a porta não Empurramos o carro Mas tem três carros empilhados na nossa frente Sacos de lixo Hum, genial Passamos por cima dos sacos de lixo E passamos por cima do carro Ai Meu Deus Um peixe gigante bugado Corre Cara, ele vai alcançar a gente Nossa, ele está muito bugado Ele está muito grande Ele está muito rápido Vai pegar, vai pegar Vai pegar Corre, 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 corre Nossa, cara Nossa Meu Deus Vocês viram? Ele explodiu Tira as mãos dele, seu maluco verde Você está bem, parceiro? Não espere me ver de novo Temos que sair daqui agora Não durma Você tem que passar através do O campo Ah, eu estou vendo O Sheriff Toaster Sheriff Toaster Use o canhão Dispare no patient Come essa Você está me atraindo Vamos atrair ele para a praça E agora, Sheriff Toaster Ele é maior que a gente Bom trabalho, parceiro Isso deve segurá-lo por um tempo Vamos encontrar uma maneira De sair até a cobertura Caramba, derrotamos O peixe gigante bugado Cara, eu achei que por um momento Nós íamos enfrentar o Dadadu Só que dessa vez Quem apareceu Foi esse monstro Peixe gigante E bugado Parece que nós enfrentamos ele E conseguimos derrotá-lo Mas nós vamos ver isso Se realmente aconteceu No próximo episódio Beleza?